Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Ótimos and ótimas! Taxa Selic subiu para 10,75% e agora? Mas nós trouxemos aqui três fundos imobiliários que pagam mais do que a taxa Selic. Antes de começar o vídeo, que eu sei que você quer saber, mas eu também quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo comigo qual fundo imobiliário que você mais gosta que você tem na sua carteira. Agora, sem enrolação, vamos ao nosso primeiro fundo imobiliário, que é ele, Vino 11, cotado hoje a R$ 49,14. Vino 11, que é gerido pela Vinte, que é muito conhecida, é um fundo que está aí no ramo de lajes corporativas. Importante de se falar, taxa de administração do fundo está entre 1% e 1,2% ao ano. Atenção quando investir nas taxas. E também, caso exceda o benchmark, que no caso é o IFIX, caso exceda a rentabilidade do fundo conseguir fazer isso, tem também a taxa de performance está aqui. Olha lá, performance 20% do que exceder IPCA mais 6% ao ano. IPCA, o valor da inflação. Agora, ele é um fundo bem diversificado. Coloca pra mim essa imagem aí na tela, menininho. O que a gente vê? Que tem nove ativos em dois estados, e são dois estados grandes, né gente? Rio de Janeiro e São Paulo. O fundo tem uma liquidez diária, ou seja, é negociado mais ou menos por volta de 42.547 cotas. E o PVP está em 0,90. Carol, o que é PVP? PVP, meu amor, significa o preço da cota em relação ao valor patrimonial do fundo. Quando está em 1, a gente fala que o valor, o preço da cota está ok perante o valor patrimonial. Mas quando está abaixo, no caso do Vino 11, falamos que a cota está barata perante o valor patrimonial. E nos últimos 12 meses, ele pagou um dividend yield aí de 11,84%. Agora, é importante ver como é que vem, né, como é que esse fundo vem pagando os dividendos para a gente saber se é alto ou baixo durante um bom tempo. Porque às vezes acontece do fundo ele pagar um bom valor de dividendos alto, mas de repente ele não pagou, ou de repente a gente não sabe como é que está aquele fundo. Coloca pra mim essa imagem na tela, meu menino de ouro. O que a gente vê aqui? Ele está sempre pagando, né, constantemente pagando aí altos dividendos. A gente vê março, né, outubro de 2020, maio de 2020, dezembro de 2019. Então volta pra mim, isso é positivo para o fundo, tá, gente? Traz uma solidez no fundo que inclusive é muito bem gerido. Agora, faz o seguinte, está curtindo o vídeo? Dá aquele like. Like o que, gatochinha? Esperto. Like esperto e detalhe. Se inscreve aqui no canal, criaturinha, pra você aprender cada vez mais. Ativa o sininho e continua com a gente aqui estudando. E sem enrolação, o nosso segundo fundo é ele, KNIP11, que hoje está sendo cotado a R$102,75. Fundo de papel, especificamente, investe em dívidas imobiliárias. Então, um fundo de papel que tem os seus investimentos principalmente destinados a ativos aí de valores imobiliários. O fundo é administrado pela DTVM, que, né, tem a autorização da CVM, e a taxa de administração aproximada de 1% ao ano. É importante, meu amor, fazer o seguinte, aqui a gente traz dados do fundo, mas você tem o direito e deve, coloca a lâmina do fundo na internet, estude direitinho, veja o que está acontecendo com o fundo, quem administra o fundo, quem está por trás do fundo, tudo isso, vocês podem acessar e devem pra saber mais, né, e estudar e ver se faz sentido pra estar na sua carteira. Agora, liquidez diária do fundo está aqui, aproximadamente R$112.984 e pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de aproximadamente 14,32%. Agora sim, vamos olhar o gráfico de dividendos? Coloca aí pra mim na tela, menininho. Olha lá o que a gente vê, né, o dividend yield, ele vem subindo, descendo, ele teve um pico aqui em janeiro de 2022, é um fundo de papel. A gente sabe que com o aumento da Selic, volta pra mim, a gente sabe que com o aumento da taxa Selic, os fundos de papéis tiveram uma rentabilidade maior. Agora, saiba bem onde você está investindo. A gente sempre fala, não é recomendação de compra. Aqui, nós estamos falando 3 FIIs que vão pagar aí acima da taxa Selic. Agora, quer saber mais 3 FIIs que vão pagar acima de 2 dígitos, que vão pagar muito bem dividendos para 2022? Quer, todo mundo quer saber, está na descrição já. Clica, é ó, gratuito os analistas da NORD que estudam lá o dia inteiro fizeram pra você, especialmente pra você. Clica no link e já vai lá ler e ficar de olhos abertos. E vamos para o nosso terceiro FII, que é ele, o RPR11, e que hoje está sendo cotado a R$115,50 a cota. Também é um fundo de papel e está focado principalmente em dívidas aí imobiliárias, que são os CRIs. Vamos também se atentar às taxas, tá, pessoal? Tem taxa de performance que é 20% se superar o benchmark, que é o IFIX, que é IPCA mais 7% ao ano CCD. Tem uma liquidez diária, eu anotei aqui de R$27.000, aproximadamente R$27.020. Está com um PVP de 1,21 e nos últimos 12 meses entregou um dividend yield de 19,74%. Vem aqui pra mim, 19,74%. Catote, dando aquela famosa... Uau! Uau! Natasha Selic, mas estude o fundo aí. Estude os fundos antes de investir. E agora coloca na tela pra gente ver como é que será que esse fundo vem pagando dividendos. Olha só o que a gente vê nesse gráfico. Pode perceber que ele sempre está pagando dividendos recorrentes e com uma boa porcentagem. Olha lá, tem uns picos bem altos, né? Julho de 2020, vem, né? Mas vem constante, continua pagando bons dividendos, então paga bons dividendos sim e sempre em boa porcentagem. Volta pra mim. E aí, você quer saber mais três fundos imobiliários que vão pagar acima de dois dígitos? Que vão pagar muito bem dividendos, ó, para 2022? Tá aqui. Eu falei anteriormente, vai lá, meu amorzinho. Clica aqui no link da Norde, o relatório tá aí na faixa e já lê. E vou deixar um card aqui também com as top 5 ações pagadoras de dividendos para 2022. Certo, meu menino? Certo. Por hoje é só? Por hoje é só. Quer dar um recado pra galera? O Brasil, que ó, a gente traz aqui muito conteúdo pra vocês e até o próximo vídeo. Atenção no recado do Catócio, porque quem investe... O futuro agradece. Um beijo de luz, voa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar aqui.